A série 14.000 é só relativo a diretrizes. A norma que certifica mesmo é a ISO 14001, tem umzinho lá no final. Então, ninguém nunca é certificado pela ISO 14.000, só pode ser certificado pela 14.000.000. E essa, então, que contém planejar um sistema de gestão. Então, nesse planejamento, eu tenho que levantar toda a legislação da empresa, todos os aspectos ambientais, avaliar os impactos, fazer gerenciamento de riscos, ver o que dá mais risco ambiental. Tudo isso com ajuda técnica, é verdade. É muito difícil uma empresa que não tem nenhuma base ambiental fazer isso do zero. Então, precisa ajuda, às vezes, contratar especialistas para poder estar ajudando nesse levantamento. E, a partir desse entendimento, aí sim, estabelecer procedimentos internos, práticas de gestão, separação do lixo, coleta, destinação, tratamento de efluentes, tudo isso aí dá trabalho e gasta esse dinheiro. Eu costumo muito, quando a gente vai falar desse assunto nas empresas, né, os donos das empresas, ainda aqueles não muito conscientes, eles, quando perguntam a conta, não a conta da consultoria, a conta da implantação dos equipamentos, dos treinamentos que tu tem que dar, das mudanças de instalação, eles acabam se assustando. Ah, mas vou ter que gastar tudo isso. Aí que está o negócio, tá? Tu tem que ver isso sob a lógica do investimento. E vocês que estudam gestão financeira, já sabem que tudo tem um retorno. Por exemplo, uma prática ambiental altamente aceitável, né, é a eficiência energética. Vai reduzir consumo de energia. Claro que eu vou ter que, talvez, instalar equipamentos novos, controladores, automatização e tudo mais. Então, o que eu tenho que fazer para poder provar para a alta direção que isso vale a pena, né? Eu tenho que levantar o investimento, ver as economias que eu vou ter de energia, gasta-se, sim, menos energia. Por exemplo, um painel solar, para botar na casa da gente ou numa indústria. Tem lá o seu preço, mas tu vai reduzir o teu consumo de energia elétrica. Ao longo de anos, você sabe que isso tem retorno. Só que tem que saber calcular. Então, uma das coisas muito importantes, assim, é agregar junto com a gestão ambiental, tá? Todos os ganhos paralelos que a empresa pode ter. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou ajudar o meio ambiente e vou dar retorno para a empresa. Beleza, pessoal?